Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal apartamentocerto.com Meu nome é Trapé, meu cresce é 100292 Vou mostrar para vocês aqui rapidamente como que funcionam os elevadores aqui do prédio comercial de Pinheiros O Tera Office, Tera Faralima Office, que vocês estão convidados a conhecer É o seguinte, então vamos supor que vocês passaram aqui na recepção Fizeram ali a sala que vocês vão informar A partir do momento que você informou a sala, vamos supor que eu vou no meu caso da 410 Automaticamente a Nádia, que está na recepção ou qualquer outra recepcionista Ela vai cadastrar vocês e vocês não precisam O elevador vai indicar qual sala vocês vão Então vamos supor que eu estou indo aqui, certo? A esquerda, se vocês forem para andar alto, a partir do 16º andar Vão atender a zona alta, que é a zona esquerda A porta vai estar aberta, vocês já vão entrar, não precisa nem apertar o botão do elevador Vocês já vão subir no andar correspondente ao conjunto que vocês irão Se vocês forem para andares do 1º ao 15º andar, é a direita aqui Que chamamos de zona baixa E eu vou no meu caso aqui, que eu já tenho o cadastro Então eu vou apertar aqui o elevador Ele indicou aqui a letra B Mas é a mesma coisa pessoal, então vocês não precisam nem apertar nenhum botão A própria catraca vai indicar a vocês qual elevador vocês vão E é só subir diretamente na sala Só para mostrar para vocês a beleza do hall aqui Um elevador enorme, gigante Capacidade aqui, só para vocês terem uma olhadinha 20 pessoas ou 1,5 tonelada Um elevador maravilhoso E vocês já chegamos no 4º andar, para lá que rápido Deu uns 3, 4 segundos Chegamos aqui e eu vou para a minha sala comercial 410 Que é onde nós estamos Nós da própria construtora ficamos nesse conjunto Ok? Meu CRS-100292 Meu celular está na descrição do vídeo Agradeço pela atenção e agenda uma visita comigo Obrigado e que Deus abençoe a todos Até breve